E aí, pessoal, aqui quem fala é o OK666, e estamos aqui de volta em Robocraft, e dessa vez aqui, pra mostrar o que mudou em Robocraft, a atualização da semana que foi, meu, foi a coisa mais foda que eles puderam adicionar, e, meu, eles meio que ouviram minhas preces em parar de exagerar no preço dos blocos, exagerar no preço das armas e outras coisas, mas, foda-se. Bom, não existe mais blocos de tier, basicamente isso. Bloco de tier, puff, morreu, não existe mais. Simplesmente eles adicionaram a complexidade que faltava no Robocraft, que é os blocos evolutivos. Sim, esses blocos evolutivos, eles são basicamente os blocos brancos, ó, vou mostrar aqui pra vocês, e aqui, depois eu vou explicar mais coisas. Os blocos evolutivos são simplesmente os cubes, sim, não tem mais outros blocos, ó. Pô, ficou bem vazio aqui, né, ficou muito vazio, ficou... Ué, cadê? Cadê o resto? É, ficou bem isso mesmo. Tipo, os blocos que tinham antes, eles foram totalmente removidos. Foram só adicionados as formas, ou seja, você pode colocar o bloco que você quiser, que não vai influenciar porra nenhuma. Aí você deve estar se perguntando, como assim? O bloco que eu tô usando no tier 1 vai ser o mesmo até a tier 10? Sim. E ele vai evoluir junto com você. Ou seja, o seu sistema de level vai afetar a resistência do bloco. Aqui, ó, ela tá dando a resistência máxima, já que eu sou level 100. Ela tá, tipo, dando a mesma resistência que uma plate, que eu achei muito bizarro. Tá dando de resistência... Deixa eu ver... É 1119. Vamos aqui agora... Para as proteções aqui. 1119. 1119. 1119. 1119. Aqui só vai mudar os de tier boss, que eu achei que mudou ridiculamente pouco. Esses daqui tão... Meu, tá inútil essas plates aqui. Vou vender elas. Não tenho mais motivo pra ter elas aqui. Meus blocos resistem mais do que isso. Então, tchau. Tchau e benção. E bom. Dei tchau aqui... Os escudos antigos. Não compensa mais colocar escudo, basicamente. Os escudos vão regenerar. E você pensa... Tá, mas os escudos, eles regeneram a energia, caso eles não sejam atingidos a ponto de quebrarem. Sim, meu amigo, mas... Tem uma surpresinha pra você. Seus cubos também não. Basicamente, eles adicionaram um módulo de regeneração dos cubos. Sendo assim, o seu cubo não será destruído. Como assim? Como que vai ganhar essa batalha? O seu cubo não será destruído a princípio. Quando você tomar uma certa quantidade de dano, se você sobreviver a uma batalha e se esconder em algum lugar durante alguns segundos, ele entrará no modo de regeneração. Assim, o seu robô, que normalmente ficava cotoco, esperando um healer ou um médico aparecer, ele não necessariamente precisará de um healer. Ele só vai precisar de um pouquinho de paz ali e ele vai voltar com tudo. Vai se regenerar sozinho e vai ficar pimpão. Outra coisa que mudou é que agora são menos coisas. Antes tinha de dois, os dois tamanhos, que era uma blindagem amarela e uma blindagem um pouco cinza. E agora os amarelos simplesmente sumiram. Agora eles são só cinzas. E tudo agora é cinza com azul. E você pode pintar eles também. Há dois modos de você pintar o seu robô. Eu vou mostrar com o meu Mega Match ali. Bom, agora eles também mudaram as asas. Eles colocaram, em vez da Tier ou alguma coisa, eles colocaram o nome de animais. Como Eggers, Albatross, Helk, Falcon e Helk de novo e Bat. E, bom, foi isso mesmo que mudou. Os lasers também não mudaram muito. Eles ficaram todos cinzas. Não tem mais aquele negocinho indicando a potência do laser. Deixa eu ver. Mudaram também algumas coisas em relação às Teslas e coisas do tipo. Não muito importante. Removeram as cadeiras. Sim, você não precisa colocar uma cadeira para você voar com o seu avião ou com o veículo. O seu robô agora vai funcionar com base de dano. Ou seja, lembra que você tenha muito robô. Se você tomar uma certa quantidade de dano, ele vai explodir de imediato. O único módulo que foi adicionado do Mega Boss, que é esse daqui. Esse daqui, ele vai aumentar em 5 vezes a sua CPU. Seria aquela cadeira. Se você já tinha a cadeira, ela irá sumir do seu robô. E vai aparecer um desse daqui no seu inventário. Que você vai ter que colocar isso daqui. Ele não vai ter as mesmas conexões da cadeira. Repetindo, ele não terá a mesma conexão da cadeira. A conexão da cadeira, ele conectava pela parte de baixo, lateral e a parte de trás. Mas, esse daqui é só pela parte de baixo. Assim como os bancos antigos que a gente tinha. Eu não sei se destruir isso daqui. O boss morre na hora. Ou isso daqui é simplesmente um módulo adicional para você ter mais CPU no seu robô. Para ser identificado como boss. As coisas da Carbon. Agora, aparece com essas esteiras pretas aqui. Em vez das laranjas. E eles podem ser pintados. E eles tendem a ficar com a cor mais escura. Do que você pintando uma SMG normal. As rodas também não foram muito alteradas. Só que agora, a maioria das rodas. Quer dizer, todas as rodas foram alteradas. Para que só haja as de movimento lateral. Não tem mais aquelas que só vão em linha reta. Ou seja, vai ficar mais fácil para você fazer um carro. Os tanques também mudaram um pouco. E as pernas match. As hélices também mudaram. Agora, só tem três tipos de hélices. A de um. A de duas pás. Quer dizer, a de duas pás. A de três pás. E a de quatro pás. E assim elas vão voar do jeito normal. Só que agora não tem cores. É. E o tamanho também não importa muito agora. Bom, isso daqui eu já mostrei. A árvore tecnológica mudou. Ela ficou uma espécie de espiral. E o último item é a mega chip. E o penúltimo é a mega módulo. Eu acho que o mega módulo deveria ser adicionado antes das mega armas e coisas do tipo. Porque realmente não compensa tanto. A não ser que você chegue em um certo nível e libere tudo isso daqui de uma vez. Que seria o mais lógico. Por causa que eu não sei. Por causa que o meu já está o level 100. Então ele vai fazer isso mesmo. As coisas que você tinha mantido. Como quantidade de bloco e coisa tal. Você pode usar uma quantidade de bloco grande em qualquer veículo. Isso daqui também está aqui. As luzes também mudaram. Agora elas podem ser coloridas também. Bom, isso também permite um sistema de cores dos blocos. Agora todos os blocos tem a aparência do carbon. Você também pode pintar as armas e tudo praticamente você pode pintar. Asas, armas, radares, propens. Tudo você pode pintar. Há dois modos de você pintar. Eu vou pintar aqui o meu robôzão mesmo. O meu Métia. Ele está bem mais parrudo. Coloquei uma luzinha ali nele. Ficou bonito assim. Mas, por exemplo, eu quero pintar ele todo de uma cor só. Sei lá, não gostei dessa cor. Você vai em editar robô. Agora ele tem essa arminha aqui mostrando o que você pode colocar nele. Lá em cima está a CPU e tudo. E o rank também está lá em cima. Você pode chegar aqui, apertar dois. Por exemplo, eu quero aquela cor ali. Posso simplesmente apertar o botão do meio. E olha lá. Eu pintei todas as armas dele de azul. Por exemplo, eu quero pintar ele de verde agora. Seguro o botão direito. E aí vai aparecer aquela barrinha carregando. E assim, você vai pintar ele todinho de verde. Esse verde aqui eu achei muito bonito também. Ele pinta até os mínimos detalhes. Eles mudaram bastante isso. Que eu achei muito bonito. Tem muitas cores também. Por exemplo, esse roxo aqui. Por exemplo, eu não gostei. Você pode soltar antes da barrinha carregar. E aí ele vai recuar a cor. Temos aquele marrom. Esse amarelo, dourado, sei lá. Esse verde aqui, ó. Dá pra você fazer tipo uma espécie de Power Rangers com seu amigo. Ó, aquele bloco lá da promoção que tinha antes. Olha, ele é bem bonito, ó. Ele muda até as armas. Olha, o rosa aqui, ó. Também você pode deixar ele branco. A cor não vai alterar em nada a defesa dele. A cor sempre vai ser... É... É... Só estátua... É... Só estilo mesmo. Ou então, por exemplo, eu quero pintar só uma partezinha. Você escolhe a cor. E aí você vai com o botão... Botão de tiro mesmo. E aí você vai pintando. Você também pode segurar, ó. Dá pra você passar o traçante assim, ó. Fazer uma lista, né? Aí, ó. Vai pintar ele aí do jeito que você quiser. Tem algumas pessoas que até pintam de maneira diferente aqui. Ó, aqui, ó. Apertando o Q também. Você pode escolher a cor. Diretamente, em vez de você ficar rolando. Aqui, ó. Eu achei um bagulho muito bizarro. Que eu não gostei muito. Que é... As Starter Colors. E as Premium Colors. Eles dividiram as cores em Starter e Premium. Que eu não gostei muito. Bom, essa daqui é uma cor Starter. É a cor mais bonita que eu acho do Starter. Tipo, não faria mal nenhum eu pintar o robô assim. Deixar ele assim. Só que eu achei uma filha da putagem. Tipo, a gente perder todos aqueles blocos lá. Em vez de poder converter ele em dinheiro. Antes dessa atualização. E simplesmente comprar uma caralhada de bloco branco. É. Bom, temos aqui também... Além das cores. Aqui que a gente pode escolher várias cores diferentes. Vou deixar ele preto mesmo. Vou deixar ele preto. Temos aqui as lojas. Vamos ver a criação da galera aqui. Eles já estão aproveitando bem aqui os sistemas de cores. Agora está aparecendo alguns itens. Tem aqui escrito Free. Para Premium. Só que esses Free para Premium não está funcionando muito bem. Que a gente não está pegando nada de Premium. O Premium entrou sem que a gente colocasse código dessa vez. Foi um Premium automático. Espero que eles coloquem mais códigos. Ó. Os caras estão fazendo uma criação bem maluca. Ó. Olha isso aqui. Nem sei como que ele fez isso aqui. Olha isso. Temos aqui que está bem bonito. Olha essas naves, meu. Os caras estão criando umas naves muito épicas. Espero que eles adicionem articulação de braço em breve. Ó. Esse tanque aqui. Esse tanque aqui parece que está na textura antiga. Né? Ó. Tem uns bagulho muito show. Muito bonito mesmo. Ó. Tem uns aqui que estão até em coldown. Para as pessoas comprarem. Que, meu. Está ficando da hora. Ó. Os caras fizeram tipo uma nave arco-íris aqui. Outra coisa que mudou. Foi as batalhas. As batalhas agora tem o Battle Arena e tem o League Arena. O League Arena é a mesma coisa do Battle Arena, só que esse daqui é ranqueado. Esse daqui não é ranqueado. Esse é ranqueado. Bom, eu vou pegar aqui o meu robô. Vou pegar o meu novo SS Dead Star. Que eu consegui fazer um novo, né? Graças ao bloco barato. Agora aqui é só 10 do dinheiro do jogo normal. Sem ser o cash. Finalmente pararam com essa veidade de colocar bloco caro para caralho para a gente comprar. Foi bom por um lado, mas é ruim por outro que agora a gente não vai poder mais lutar junto com os nossos amigos de tier baixo. Pois o nosso bloco implica que a gente é muito forte para eles. E bom... Bom, acho que é só isso mesmo. Bom, vou tentar aqui uma batalha rápida aqui para vocês verem aqui. Esse novo SS Dead Star eu fiz com um modelo diferente. Esse modelo aqui eu testei na hora e fiz. Mas ele até que ficou bem bonito. Ele ficou... Ele ficou bem forte até. Em quesito mira e voo, ele ficou quase tão bom quanto o primeiro SS Dead Star. E o Mega... O Supremo SS Dead Star. Esse daqui ele ficou muito bom. E bem bonito também com esses blocos novos. E agora com o sistema de pintura. Se alguém quiser aí que faça pixel art ou coisas do tipo. Vai facilitar bastante quando eu tiver premium. Eu não sei como que vai funcionar o sistema de premium. Eu vou tentar atender pedidos enquanto eu ainda tenho premium. Então... Toda vez que tiver premium, corre lá e faça pedidos de pixel art. Que vai ser bem mais fácil. Porque senão vai ser mais bloco branco. E bloco laranja. Que realmente ferrou para esse ponto. Ou então eles deverão adicionar um sistema de gente comprar individualmente a cor. A batalha para o Helion Crater já começou. O jogo está bem mais lagado por causa disso. O jogo está bem mais lagado por causa disso. Galera, eu faço a porra que eu quiser. A batalha é minha. Os blocos são meus. E construa até o Jô Suárez se eu quiser. Eu acho que eles diminuíram também o poder um pouco das turbinas. Olha, eu estou sendo atingido. Olha, eu não vou cair dentro da base. Eu vou simplesmente cair. Está vendo que ali está tipo um cronômetro. Está vendo? Eu estou regenerando sozinho. Eu não preciso do suporte agora. Isso aqui é muito bom. Bom pessoal, como eu disse antes, o jogo está um pouco pesado. E ele acabou crachando. Bom, eu não sei se tem referência direta desses blocos novos que foram adicionados. Ou mesmo que o jogo está muito instável. Mesmo assim, eu achei legal essa adição dos blocos que são coloríveis. Mas acho que colocar premium para mudar a cor, eu achei muita sacanagem. Eu acho que poderia ser comprada as cores individualmente. Sei lá, você vai e compra a cor amarelo. E aí você paga um pouco de créditos do próprio jogo. Ou até mesmo uma quantidade baixa de cash. Para ter uma cor ou outra. Talvez até algumas cores especiais monocromáticas. Ou então tipo escalas de cores que você pudesse criar. Mas mesmo assim eu achei interessante esse negócio de pintar. Só achei meio sacanagem colocar premium para algumas cores e outras não. Eu acho que todas deveriam ser livres ou compráveis. Mas tirando isso, eu achei muito bom essa implementação. O pessoal que estava juntando aí bloco caro aí. Acho que deve ter ficado com uma vontade de esquartejar o criador do jogo. Mas quem conseguiu aí pegar muito bloco de outras tiras aí. Juntando blocos ou construindo bastante. Teve aí um lucro em blocos muito grande. Se bem que não é nem tão caro. Dez de dinheirinho. Isso daí eu gasto com coxinha. Deu para mim fazer meu boss graças a essa atualização. Que eu finalmente tive bloco o suficiente para completar ele. Embora eu ainda precise de muita arma para colocar nele. Eu acho que colocar o vidro também para ser de cash. Eu achei viadagem para caralho. E também retirar o piloto eu achei meio idiota. Mas ok né. Fazer o que. Eu não achei muito necessário esse negócio aí de tirar o piloto. Acho que ainda poderia continuar com o piloto. Agora que tem o modo de regeneração. Que deixaria a partida muito mais interessante. Eu acho que também pintar o piloto ia ser bem legal. E bom. Eu acho que deveria pelo menos rolar um. Rolar um códigozinho. Para a gente pegar uma dessas máscaras legais. Para colocar nos nossos matches ou coisa do tipo. Mesmo assim. Eu gostei da implementação. Embora eu tenha ficado puto. Por muita coisa ter mudado de uma vez. E ter deixado boa parte das minhas coisas inúteis. Eu achei interessante as implementações. Espero que em breve eles adicionem alguma coisa de articulação. Tanto para a cintura quanto para os braços do robô. Ia ser muito bom. Além de uma cabeça que você pudesse comprar com o dinheiro normal do jogo. Que o jogo mesmo te dá. Não que seja um pouquinho caro. Mas sei lá né. Tudo de cash. Eu achei meio um epic fail. Eu gostei desse negócio aí também. De armas secundárias lá no negócio. Para você. Uma para você colocar o bloco. Outra para você pintar essas ferramentas aí. Eu achei bem interessante. Eu acho que deveria ser adicionado. Mais ferramentas com habilidades diferentes. Sei lá. Uma ferramenta para você criar seu próprio escudo. Já que agora o escudo de tier 10. Tem a mesma proteção do. Dos blocos. Então. É. Interessante. Mas não faz tanta diferença. E bom pessoal. É isso. Eu realmente queria falar com vocês aí. Sobre essas novas atualizações de Robocraft. Comentem aí o que vocês acharam aí da implementação. Se vocês acharam boa. Se vocês acharam ruim. Se vocês. Querem jogar mais depois dessa implementação. Essa foto aqui do Robocraft com. Esses três matches. Com cabeça diferente. E cores diferentes. Me lembrou muito Power Rangers. Ia ser muito foda se tivesse alguma coisa a ver. Assim. Sei lá. Em breve eles adicionaram. Uma expansão. Que permita fazer fusão entre robôs. Ia ser muito foda. Mas. Sonhar nunca é demais. Então. É isso pessoal. Gostou. Já sabe. Like favorito. Se inscreve no canal. Se você já não for inscrito. Compartilha nas redes sociais. Com seus amigos. E é isso. Oaken falou. Oaken vazou. E fui. Oaken vazou. Até se. Tchau. Até se. Até se.